Mais uma questão no vídeo, marque V ou F de acordo com as afirmativas, todo mundo natural é inteiro, verdadeiro ou falso, todo mundo inteiro é natural, o número 9 é natural e inteiro, o número 7 é natural e inteiro, o número menos 15 é inteiro e não natural, marcas alternativas aí, o A ou B ou C ou D. Na questão número 2, o termômetro menos 10 e a temperatura aumenta para 15, quanto esse termômetro irá marcar? A mais 5, B menos 5, C mais 15, D menos 15. Lávio tem um saldo de 500, se retirar 700, qual será o novo saldo? Mais 200, menos 200, C mais 1.200, D, 1.200. Muito bem, responda nos comentários, até o nosso próximo vídeo.